Música Tenho saudades de revir-nas por um pé As luzinhas na janela acelando a uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada jamanca que eu vejo carregada Transportando uma boiada que aperta o coração E quando eu ouro minha traia pendurada De tristeza, dor e paz Pra não chorar de paixão